Olha o que durou nossa paixão Olha as marcas no meu coração Primeiro romance, primeira estação Olha agora o que de nós ficou Tanto de você no que eu sou Ficaram lembranças de tudo que passou Lembra quando a gente era uma festa Estrelas impossíveis te apagar Primeiro te encontrar Depois de te perder Negar que a minha vida era você Tenta o seu olhar em frente ao meu Duvidar que o amor é como um Deus Um pecador, um sonhador Que finge que esqueceu Seus romances duram mais que um tempo Nada poderia separar Seu coração do meu Seus romances duram mais que um tempo Nada poderia separar Nada poderia separar Seu coração do meu Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto